A agricultura é a principal responsável pela produção dos alimentos que consumimos, mas muitos deles são desperdiçados antes mesmo de chegarem à nossa casa. Para uma rota sem desperdícios, eles precisam passar por várias etapas e cuidados. Ainda no campo, fazer a colheita no tempo certo proporciona maior durabilidade do alimento. O uso de embalagens resistentes garante a proteção durante o manuseio e o transporte. Na distribuição, organizar as gôndolas e fazer controle de estoque permite que os alimentos estejam sempre íntegros para finalmente chegarem à nossa mesa. Mas em casa, os cuidados devem continuar, viu? Nada de deixar verduras fora da geladeira. Uma parceria SESI São Paulo. Educação forte, país forte. Obrigado! E aí E aí E aí E aí